A rede estadual de Cambé retomou as aulas hoje, mas o colégio professor Helena Colodi, onde o clima aconteceu, continua fechado. Luciane Miyazaki tem as informações pra gente. Pois é, Cid, olá. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Exatamente isso. É num clima ainda de muita tristeza, de muita comoção, de luto, que as aulas foram retomadas hoje na rede estadual aqui em Cambé. Apenas aqui no colégio, onde nós estamos, Helena Colodi, as aulas seguem suspensas, as atividades devem ser retomadas apenas na próxima semana, na segunda-feira. A gente mostra, inclusive, aqui ainda, na entrada do colégio, muitos cartazes, muitas homenagens, pedindo paz nas escolas. E aí, ó, também, palavras de apoio, professores e alunos, estamos com vocês, né? Faixas brancas, a foto aí desse casal tão especial, né? O Luan Augusto e a Carol. E aí, mais uma vez, também muitas flores ainda que ficaram da vigília de ontem. A gente vê, inclusive, em todo ao redor aqui do muro do colégio, Cid, tem flores. As flores brancas, brancas que simbolizam a paz, junto com balões brancos também. E aí, a gente vê que as ceras de algumas velas, a parafina derretida que ficou ainda da vigília de ontem, essa homenagem que permanece aqui em frente ao colégio Helena Colodi. E as aulas foram retomadas na rede estadual hoje. Foi feita também uma preparação para retomar as aulas na rede estadual aqui em Cambéia. Por quê? Porque todo mundo ficou muito comovido, todo mundo ficou muito sensibilizado. Uma preocupação também muito grande por parte de alunos da comunidade escolar e dos pais irresponsáveis aí em relação à segurança. muita gente aí insegura, em dúvida, por isso foi feita uma preparação. E a ideia aqui que é, neste momento, segundo a Secretaria Estadual de Educação, trabalhar o acolhimento. Como acolher, então, pais, professores, funcionários e toda essa comunidade que agora também, claro, está com medo. E esse é o trabalho que foi desenvolvido ao longo desta semana. Nós conversamos com a Jéssica Pieri, que é a chefe do Núcleo Regional de Educação, e ela falou um pouquinho sobre esse acolhimento. Vamos ouvir. Precisamos dar todo o apoio, não só para os estudantes, mas para as famílias dos estudantes, para os nossos professores, para os agentes 1, 2, os pedagogos, prepará-los, dar suporte, inclusive, emocional a todos eles. Nós estamos com uma equipe de apoio da Rede de Proteção, estamos com a Universidade Estadual, que, em parceria com a Secretaria de Educação, está nos dando suporte com os psicólogos. Temos muitos psicólogos oferecendo ajuda, mão de obra, de apoio a essa escola. A Secretaria de Educação está com uma equipe aqui dentro do Núcleo Regional. Nós estamos trabalhando em parceria. É muito bonito ver que, infelizmente, uma situação tão trágica dessa, onde nós não podemos culpabilizar ninguém. O maior exemplo na minha vida que eu tive foi o exemplo dessas duas famílias. Então, a escola é uma escola segura, eles fizeram todos os protocolos. Então, agora é trabalhar para acolhimento desses estudantes, acolhimento de toda a comunidade escolar, não só dessa comunidade, mas nós temos o olhar, inclusive, para todas as unidades escolares da cidade de Cambé e, é claro, do nosso Núcleo Regional, porque abala todos nós. Essa é a palavra de ordem neste momento, acolhimento. E não é só por parte da Secretaria de Educação, do Núcleo Regional de Educação. Existe também aí, a gente pode chamar de uma força-tarefa, que envolve também o Ministério da Educação, da Secretaria de Justiça, Ministério da Justiça. E se fala num plano de ação de apoio e acolhimento. Quem falou sobre isso foi a psicóloga do MEC, Sara Carneiro. Vamos ouvir. Bom, essa reunião é muito emblemática, porque ela congrega o país, o Estado e o município onde aconteceu essa tragédia, em busca de um plano de ação robusto que possa ser colocado em prática. Ações já estão sendo colocadas em prática, ações de intervenção na crise. Então, apoio aos familiares das vítimas, todo o apoio foi oferecido a essas pessoas possível. Então, essas intervenções mais imediatas já foram feitas, mas agora a gente precisa discutir um plano de ação robusto de médio e longo prazo. Como nós vamos reabrir a escola, receber os professores, receber a comunidade escolar, nos comunicar com a sociedade e, no longo prazo, fazer a reconstrução dessa comunidade escolar e a reconstrução da confiança da sociedade nos espaços escolares, em momentos, programas de convivência escolar, programas que possam prevenir toda forma de discriminação, racismo, bullying, misoginia. Então, tudo isso tem que ser discutido num processo perene dentro das escolas brasileiras. Eu conversava pela manhã com a chefe do Núcleo Regional de Educação, a Jéssica Pieri, e ela falava sobre isso nesse momento, que na verdade todo mundo está muito abalado, estão quebrados, mas é preciso retornar. A educação é importante, é um direito, é uma obrigação, é uma necessidade. Até para que a gente tenha uma geração, um futuro melhor, a educação não pode parar, é preciso investir em educação. E aqui, é na escola que é o caminho, né? Por isso, então, é preciso retomar as atividades, ainda que com dificuldade, ela falou, a passos lentos e também, claro, sem esquecer da questão da segurança. Por isso, então, o Ministério da Justiça, as secretarias de segurança, a polícia vem trabalhando na investigação a médio, longo prazo, principalmente o quê? Para evitar que tragédias assim se repetam. Vamos ouvir novamente a psicóloga Sara Carneiro. A nossa preocupação é perene, então o governo está preocupado 24 horas, 7 dias por semana em prevenir e agir caso esses ataques aconteçam. O ministro Flavidino fez um trabalho fantástico, milhares de pessoas foram investigadas, algumas conduzidas, algumas presas, quadrilhas desbaratadas, porque, infelizmente, o trabalho de prevenção fica na escuridão. O que não aconteceu não é notícia, notícia é o que aconteceu, mas o trabalho de prevenção está sendo feito silenciosamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, por todos os integrantes do governo. Bom, então, por isso, né, essa é a preparação, então, para a retomada das atividades dentro do possível, ou mais nas escolas. Inclusive, hoje à tarde vai ter uma reunião aqui, conjunta multidisciplinar, para preparar realmente todo esse ambiente escolar, né? E aqui do lado de fora a gente não consegue perceber, mas tem muita mudança que já começou lá dentro, viu, Cid? A Jéssica Pierre adiantou para a gente que a escola vai receber uma repaginação para receber esses alunos na segunda-feira. Qual que é a ideia? É tornar esse ambiente acolhedor. Tivemos um probleminha ali no sinal, né? Mas a ideia ali, né, é tornar, como a Luciana estava falando, tornar aquele ambiente acolhedor para os alunos que vão voltar às aulas na próxima segunda-feira. Obrigado.